A gente começa o esporte falando de uma modalidade diferente que é a corrida, né? Essa prática esportiva tem despertado o interesse de muitas pessoas por conta dos benefícios para o corpo e a mente. É, acho que só eu mesmo que não entrei ainda nesse negócio, viu gente? É, pra quem quer começar a se exercitar fisicamente e não sabe como, a reportagem vai te ensinar. Eu já tenho um professor aqui chamado Arlen, mas a reportagem vai mostrar aqui, ó, balança. Calçado adequado, roupa mais leve, muita hidratação e disposição. Tudo pra dar um start nesse esporte que exige do corpo muita resistência. Mas o tão querido condicionamento que permite os amantes da corrida vencerem 10, 20, 40 quilômetros durante provas de rua e maratonas, e isso sem nenhuma paradinha para o descanso, não vem do dia para a noite. É um processo que começa com uma vontade de dar o primeiro passo, literalmente. É uma coisa que dá pra encaixar na sua rotina do dia a dia, que fica fácil. Com meia hora você faz um treino, com 20 minutos você faz um treino, então você consegue encaixar na sua rotina e fazer uma prática esportiva. O ar livre, na natureza, você tem hoje, tem provas de treio, que é no mato, tem provas de asfalto. Então, a nossa cidade proporciona isso, condições favoráveis para a prática da corrida de rua. O educador físico explica que a quantidade de benefícios para o corpo e a mente, além de ser um esporte de baixo custo e acessível, é a explicação para tanta gente se apaixonar pela modalidade e buscar as provas de rua e maratonas. A corrida é um esporte que fortalece o corpo como um todo, tanto a parte sistêmica quanto a parte muscular, articular, te prepara para as suas atividades rotineiras do dia a dia e dá um condicionamento cardiorrespiratório, que vai te levar à longevidade na sua vida normal de dia a dia. Mariana é uma das que foi picada pelo bichinho do amor pela corrida. Ela nem lembra mais quantas corridas de rua participou nos três anos em que pratica o esporte. A pedagoga conta que fica sempre atenta às datas de provas e participa do máximo que pode. Em abril deste ano, realizou um dos sonhos, participou da meia-maratona em Porto Seguro, na Bahia. E que venham mais, porque a professora está focada na rotina de treinos. Eu faço o fortalecimento três vezes na semana e três vezes a corrida. E um dia eu descanso. Eu corro de manhã, trabalho na parte da tarde e concilio esses dias com o fortalecimento também. A corrida é um dos esportes mais antigos do mundo. Foi incluído, inclusive, na primeira edição dos Jogos Olímpicos, lá nos anos 1890, na Grécia Antiga, exatamente em Atenas. Esse esporte, que ganhou o mundo, tem ganhado cada vez mais adeptos, focados em desafiar os próprios limites. Depois da primeira prova que eu fiz de corrida, eu apaixonei pelas provas. Mas é mesmo pelo desafio, é gostoso. E, assim, realmente a gente fica olhando aí em busca de prova, porque a gente quer participar e ganhar uma medalha. Para quem animou a ir a colocar o tênis, sair do sedentarismo e se desafiar, ouça a voz da experiência. Primeiro é sair do sedentarismo, né? Começar a fazer pequenas caminhadas, com pequenos trotes, para ir acostumando o corpo para essa atividade. Você tem que preparar o corpo para a corrida. Então, você começa com alguns trotes, algumas caminhadas, até ir alcançando o tempo e a distância que você almeja. Não, e o outro aqui está apontando para mim, quando falou sedentarismo. O que eu tenho a ver com essa história aí, rapaz? Manda para mim, vamos falar de futebol. Já joguei futebol demais, agora eu não faço nada. Até ir na padaria eu vou de casa, misericórdia. Em breve eu vou voltar. Ganhei um reloginho daqueles que fica falando para a gente levantar e falou assim, você está deitado há muito tempo, porque eu não quero ser relógio mais não. Então, vamos lá. Ganhei um reloginho daqueles que fica falando para a gente levantar e falou assim,